Estamos de volta, meus amigos, pra mais um vídeo aqui no canal. O evento do Detetive Pikachu está retornando aí no Pokémon GO e o evento vai começar no dia 5 de outubro, às 10 horas da manhã, e vai embora no dia 9 de outubro, às 8 horas da noite. Se você quer saber tudo sobre esse evento, inclusive os melhores Pokémon que eu separei aqui pra você, fica até o final que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. E vamos começar com os spaws da natureza, pessoal. A gente vai ter uma porrada de Pokémon spawnando aí e eu já quero fazer algumas observações depois que eu mencionar, tá? A gente vai ter o Pikachu com a boina de Detetive aí, inclusive quando você evoluir ele pra Raichu, ele vai continuar com o chapeuzinho, né, com a boina. Vai ter Growlithe, eu não aguento mais Growlithe, todos os eventos teve Growlithe, teve até a hora do holofote do Growlithe, então vai ter ele de novo nesse evento. Vai ter o Slowpoke com o chapeuzinho, né, um chapeuzinho de cowboy, menorzinho, não entendi direito que chapéu é esse. Eu não sei se ele vai poder evoluir com esse chapéu ou se ele não vai evoluir, tá? Não fala nada no post sobre isso, mas tendo em vista que o histórico dos Slowpokes tendem a evoluir e continuar com o adereço, né? Creio eu que vai dar pra evoluir sim, tá? A gente também vai ter Alola, Exector, Magikarp, todo mundo pede, ela voltou, né? Chato, ouzato, pra os mais céticos aí na pronúncia, né? Pelossum, Floated, Chaimeco, Bronzor, Ducklet, Cutiefly e Fallenx, pessoal. Vale lembrar algumas coisinhas aqui no spawn, tá? O Bronzor e o Alola Exector, eles têm Permabush, ou seja, eles brilham com maior facilidade, girando em torno de 1 a cada 64 cliques, mais ou menos. O Chaimeco, ao ser capturado, ele dá 1000 de Stardust, então é muito interessante aí. E os aí, as evoluções que estão spawnando aí, o Zato e a Belossum, eles dão 300 de Stardust, o que é bem interessante também, beleza? Seguindo, pessoal, a gente tem as pesquisas de campo, onde vai dar como recompensa o Sudoudo, o Snive e o Rowlet. Só o Rowlet não pode brilhar nessas pesquisas, né? Próxima informação que a gente tem aqui são os bônus do evento, pessoal. Encontro surpresa com o Pikachu de chapéu de detetive, uma vez por dia, ao tirar Retratos Go. Ou seja, vai tirando o Retrato Go aí, ou do seu companheiro, ou de algum Pokémon que você tem na bolsa, uma vez por dia, você vai ter um encontro com o Pikachu aí, tá? Isso é bom pra quem ainda não platinou a medalha do Smeagol, né? A medalha de fotobomb, ajuda demais, e é mais uma chance de shine do Pikachu também, que esse shine é extremamente raro, tá? Um dos focos desse evento pra vocês, eu já adianto a você, tente pegar o Pikachu shine de chapéu de detetive, ele é raríssimo no Pokémon Go, tá? Duas vezes XP ao girar fotodiscos em Poképaradas durante o evento, então vai dar um pouquinho a mais XP, se eu não me engano, quando você gira dá 100, né? Então vai dar 200. Realize tarefas de pesquisa de campo pra completar o desafio de coleção com o tema do evento. Ou seja, a gente vai ter que fazer aquelas pesquisas de campo pra pegar aqueles outros Pokémon lá, né? O Sudou, do Snive e Rollet, pra gente completar o desafio de coleção que vai ter durante esse evento. E o outro bônus que a gente vai ter aqui é uma pesquisa temporária referente ao evento. A Niantic não falou o que vai dar essa pesquisa, quais são os bônus, os benefícios, mas vai ser de graça e vai ter uma pesquisa temporária na aba hoje aí do evento. Temos também essa pose aqui de detetive aí no Pokémon Go, então, assim, compra quem quer, eu não vou comprar, então fica à vontade pra comprar essa pose aí, tá? Mas pra você que tem um Nintendo Switch aí, pessoal, o jogo do Detetive Pikachu Returns vai ser lançado no dia 6 de outubro, famosa sexta-feira aí. Eu vou deixar um link no site da Nuvem aqui no primeiro comentário fixado. Você comprando por lá, você recebe cashback na sua compra pra ter desconto na próxima compra lá. A Nuvem é um site onde oferece serviços de jogos digitais. Você pode comprar jogos digitais de qualquer plataforma, inclusive Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox, Series X, entre outros, até PC. Eles também têm gift card da Google Play pra você utilizar pra comprar moedinhas dentro do Pokémon Go, então não perca tempo, utilize o link no primeiro comentário fixado. Você me ajuda, recebe cashback pra sua próxima compra, ganha desconto e todo mundo sai ganhando. Agora, pessoal, os melhores Pokémon pra você focar aí durante esse evento, a gente vai começar com Gyarados, Cachoeira, Aquacalda e Mastigada são os melhores movesets pra ele aí. Vale lembrar que Aquacalda é ataque de legado do Gyarados. Você vai precisar gastar um DM Elite carregado pra colocar esse golpe nele, tá? Outra coisa que eu quero lembrar aqui é que, geralmente, pra você jogar na Grande Liga, você pode utilizar esse moveset aqui com Cachoeira como golpe rápido. E na Ultra e na Master, você pode utilizar ele com golpe rápido de Sopro do Dragão, tá? Na Master é a melhor opção pra você jogar com Gyarados. Na Ultra e na Grande, vale lembrar que é melhor jogar com ele nas Ligas Fechadas, Copas Temáticas, tá? Mas na Master, é a Master aberta mesmo, pode jogar que ele é muito bom, um dos melhores, tá? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem o Phalanx aqui na Grande e na Ultra. Ele é muito bom, extremamente competente aí, com contra-atacar, super poder e mega chifre. Muito boa opção também, tá? Seguindo com os Pokémon do PVP, a gente tem o Serperio, que quando a Niantic virou essa temporada agora, né? Que a gente tá vivendo ela agora, a As dos Ares foi bufada e fez com que o Serperio virasse um monstro na Grande e na Ultra Liga. Chicote de Vinha, Planta Mortal e As dos Ares são os movesets essenciais aí pro Serperio. Planta Mortal é ataque de legado do Serperio, você vai precisar gastar um DM Elite carregado pra colocar esse golpe nele, tá? Agora, pessoal, os Pokémon pra bater em Raid. O Gyarados já foi melhor opção do tipo Água pra bater em Raids. Hoje ele é mais pra completar time mesmo com Cachoeira e Jato d'Água. Já o Mega Gyarados é um monstro tanto da tipagem sombria, né? Que ele perde a tipagem voadora e ganha a tipagem sombria ao Mega Evoluir. Com Mordida e Mastigada, ele é um dos melhores atacantes sombrios do jogo. E também é um dos melhores atacantes do tipo Água do jogo com Cachoeira e Jato d'Água. Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida. Vai jogar esse evento? Você acha que o evento tá meia boca, tá bem pobrezinho? Eu acho que o evento poderia ser melhor, né? Ficou faltando Raids, ficou faltando algumas coisinhas legais e bônus mais interessantes, né? Não acho que seja um evento tão grandioso assim. E é claro, né, se você gostou do vídeo mesmo, não se esqueça de deixar o likezinho aí embaixo e compartilhar com seu amigo que ainda não está por dentro de todas as novidades do Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live ao Gameplay e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto